Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. Telespectador tem imagens do nosso repórter cinematográfico, Morejão. Estamos na rua Evangelista Manuel da Silva, no distrito de Conselheiro Paulino. Rua essa que fica entre o bairro São Jorge e o bairro Três Irmãos. Telespectador tem imagens do nosso repórter cinematográfico, Morejão. E o telespectador vai acompanhar o estado caótico que se encontra o local. Muito lixo, entulho no local. A população reclama de muito rato, barata, enfim. Em função da falta de limpeza do local, que infelizmente virou um lixão. São imagens do nosso cinegrafista Morejão. E o telespectador deve se lembrar que nós fizemos uma matéria nesse local em que a cratera não era tão grande. Agora a cratera aumentou mais ainda. E agora tomou a rua inteira. Não tem mais como passar veículo nenhum. Coloca aí, Samuel Oliveira. Aí só com a tecnologia da família Jackson. Mostra aí o veículo do futuro da família Jackson. Só desse jeito aí que a gente consegue passar por essa rua. Realmente uma situação lamentável. Quantidade de lixo, entulho no local. E para que você tenha uma ideia, telespectador, a gente está próximo de centenas e centenas de casas. Moram crianças, idosas, enfim. A gente precisa que o poder público dê um jeito nesse local. Parece que o meteoro na Rússia, que caiu em seis cidades na Rússia, parece que um pedaço desse meteoro caiu nessa rua. Que foi totalmente tragada por essa cratera. Então a gente pede às autoridades, a fim de que dê dignidade à população. Vamos recuperar essa via pública. Que ela é importante acesso entre o bairro São Jorge e o bairro Três Irmãos. E também fazer uma limpeza do local. Realmente a situação é lamentável, lamentável. E a imagem do descaso, a imagem realmente incomoda a todos nós. Imaginar que o local chegou a esse ponto de abandono. Isso não pode acontecer. Pedimos mais uma vez o poder público para que vá até o local, resolva o problema dessa via pública. Vamos tapar essa cratera. Vamos tirar essa quantidade de lixo e túlio, esse grande lixão que está no local. Realizar uma cafina e trazer dignidade à população. Principalmente da rua Evangelista Manuel da Silva. Que fica entre o bairro Três Irmãos e o bairro do São Jorge. Porque é o mínimo que a gente espera que o poder público possa fazer. Lembramos então ao nosso querido e amado telespectador da Nova TV. Anote aí nosso telefone 2522 9058. Anote também o nosso site www.novatvfriburgo.com.br Lembre sempre, a Nova TV é a nossa força. É a nossa voz. Anote também o nosso site www.novatv.com.br